Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui pra responder mais uma dúvida de vocês. Tem muitas pessoas que me perguntam eh como fazer um propósito com Deus? Como fazer um voto com Deus? Então, eu vou responder essa dúvida, mas se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, clica também nesse sininho pra você receber o aviso do YouTube aí no seu celular sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias às seis horas da manhã eu tenho feito a oração da manhã e à noite às oito horas, a oração da noite e tem sido uma benção. Eu me sinto muito fortalecido ao unir a minha fé com a sua e também a tarde eu vou colocar também vídeos pra te ajudar no dia a dia, então é muito importante que você se inscreva aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Um propósito com Deus, ele deve ser feito por dois motivos apenas ou pra você agradecer a Deus ou pra você se aproximar de Deus e lembrando uma coisa, nunca deve ser pra você negociar com Deus. Tem muita gente achando que pode negociar com Deus em que Deus é obrigado a abençoar essa pessoa se ela fizer um propósito de oração eh nas vigílias, tem muita gente que faz longas campanhas, tudo pra receber uma benção. Nós devemos entender que Deus é senhor e que nós somos apenas servos e que Deus faz a vontade dele que é sempre boa, perfeita e agradável. Então, em primeiro lugar, tome muito cuidado com as suas intenções ao fazer esse propósito. E na prática, um propósito com Deus é a mesma coisa de você fazer uma promessa pro senhor, ou seja, você se compromete a fazer algo pra Deus. Só que irmãos, isso não é brincadeira. Você não adianta falar da boca pra fora, prometer uma coisa que você não vai cumprir, tá certo? Então, eu quero ler pra você uma passagem que está em Eclesiastes no capítulo cinco, que diz exatamente sobre o propósito com Deus. Olha o que está escrito. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Tá vendo, irmãos? Então, aqui mostra que nós devemos levar a sério um voto que nós fizermos com Deus, porque não estamos fazendo com pessoas. Se com uma pessoa você faz um compromisso e isso já é algo sério, você tem que honrar suas palavras e imagine com Deus. Então, aqui está dizendo exatamente isso que a gente deve cumprir porque os tolos desagradam a Deus ao não cumprirem o que eles prometem. Então, agora nós vamos falar sobre o objetivo de um propósito. Você tem que analisar aí, qual é o propósito de você fazer um voto com Deus? É pra você se aproximar de Deus? Então, está correto. Como eu te disse, existem apenas duas maneiras pra você agradecer a Deus e pra você se aproximar de Deus. Então, um exemplo muito claro de um voto que você pode fazer com Deus é o jejum. Você separa um tempo do seu dia ou o dia todo ou vários dias pra você se abster de alimentos e você focar mais no lado espiritual. Você que talvez está aí passando por um momento difícil na sua vida ou você que está precisando vencer a sua carne, você está muito fraco espiritualmente. Então, um voto que você faz com Deus é isso pode te ajudar bastante, tá bom? E o segundo motivo pra você fazer um propósito é você agradecer a Deus. Talvez você tenha um desejo tão grande aí de agradecer por tudo que o senhor tem feito pela sua bondade, a sua fidelidade, eh uma oração que você queria tanto que Deus respondesse, Deus respondeu. Então, você pode sim fazer um voto, um propósito e eu quero ler pra você o Salmo cento e dezesseis que diz assim, ó oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do senhor cumprirei para com o senhor os meus votos na presença de todo o seu povo nos pátios da casa do senhor no seu interior, ó Jerusalém, aleluia, glória a Deus. Então, aqui nós vemos o salmista dizendo que ele vai oferecer um voto pra Deus na presença de todos e ele vai cumprir esses votos. Então, se você tem um desejo no seu coração de agradecer a Deus, de fazer uma promessa que você venha cumprir, tá bom? Porque eu creio que isso agrada o coração de Deus, vai da sua intenção, como eu disse no começo desse vídeo. Então, não adianta você querer fazer um negócio com Deus, você fazer uma barganha. Tem muita gente aí fazendo barganha, subindo ao monte pra orar e dizendo, ó Deus, eu vou orar por trinta dias lá no monte e o senhor tem que me abençoar. Irmãos, isso não existe, isso é uma heresia, Deus não se agrada disso, tá bom? Você pode sim fazer um propósito de você orar mais, de se aproximar de Deus, mas Deus vai responder conforme a vontade dele e o senhor, ele não se submete a nenhum ser humano, Deus é Deus, irmãos, tá bom? Então, Deus não faz nada em troca, Deus não te abençoa porque você fez algo a mais, não, é lógico que a obediência, ela traz consigo recompensas, Deus abençoa também aqueles que obedecem, só que isso é por amor, você tem que tudo que você fizer pra Deus tem que ser por amor, tá certo? E agora nós vamos falar sobre como fazer esse propósito, como que ele deve ser feito? Então a primeira coisa você tem que pensar o seguinte, esse propósito que eu fizer pra Deus, vai me prejudicar? Vai prejudicar outra pessoa? Deixa eu te explicar aqui, ó, tem muita gente que faz proposta assim, ah Deus, se o senhor me abençoar, o próximo salário meu, eu vou dar pra instituição de caridade, um exemplo, Deus, se o senhor me responder, eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho guardado e eu vou dar pra alguém, só que você tem que analisar, esse dinheiro que você tem, ele é seu ou é seu e da sua esposa, sabe? Você não pode pensar em algo que vai prejudicar os outros também, você não pode comprometer também uma coisa que depois você vai se arrepender, como eu disse, tem que ser de coração, não adianta você fazer algo, uma promessa, que aquilo vai ser um peso pra você, então pense muito bem antes de fazer esse voto, tá bom? Por exemplo, o jejum, tem muita gente que promete fazer um jejum prolongado, um jejum que ela acha que aquilo vai valer mais, só que aí no meio do caminho você percebe que isso vai te prejudicar muito, porque você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas de casa e talvez você não vai conseguir, então pense muito bem antes de começar esse voto, tá bom? Eu me lembro que o moço lá da igreja, ele fez um voto com Deus, se Deus abençoasse ele até o final do ano, ele ia a pé numa outra cidade, aí sabe o que aconteceu? Ele cumpriu, né? O que ele prometeu e ele foi até outra cidade, só que ele quase morreu, irmãos, porque a cidade era muito longe, era tipo assim, seis horas de caminhada e aí ele sofreu muito, ele se arrependeu no meio do caminho, já não queria mais e ele quase não deu conta e aí vem uma questão, pastor, e se eu fizer um voto, se eu prometer algo pra Deus e eu não conseguir cumprir? Aí, meu irmão, você tem que pedir perdão a Deus, não adianta você querer pagar de outra maneira, você querer retribuir de outra maneira, não, simplesmente peça perdão a Deus, Deus conhece a intenção, a sinceridade do seu coração. Muitas vezes eu já comecei a fazer um jejum, um jejum, por exemplo, de só tomar água, aí de repente eu ia lá, chupava uma bala, comia um doce, quando eu me lembrava, sabe? E eu me sentia muito mal por aquilo e eu aprendi que eu devo simplesmente pedir perdão a Deus e a Bíblia promete, garante que o senhor, ele é misericordioso e ele nos perdoa. E lá em primeiro João, capítulo um, o versículo nove, diz que se nós confessarmos os nossos pecados ao senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, amém? Então, confie no amor de Deus, confie no amor do pai e saiba de uma coisa, tudo é pela graça, você não pode comprar a benção, você não pode negociar com Deus, tudo é pela graça. Então, se você fizer algo com a intenção de agradecer ou de aproximar de Deus, aí você pode sim fazer esse voto, fazer esse propósito, muitas vezes isso até ajuda você na sua disciplina espiritual. Quando você decide assim, ah, eu vou fazer um jejum de dez dias sem tomar o café da manhã, por exemplo. Isso pode ser uma disciplina que vai te ajudar bastante, tá bom? Sempre lembrando que tem que ser por amor e não por qualquer outra intenção, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero ter solucionado a sua dúvida e eu espero que tudo na sua vida seja para a glória do senhor e de gratidão, eu tenho certeza que o senhor vai receber, tá bom? Inscreva-se no meu canal e compartilhe também no WhatsApp, eu creio que pode abençoar muitas pessoas, tá bom? Deus abençoe gente, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.